Tem escândalo, tem o time do Vitória, pra cobrança Neilton, bola fechadinha na área, passou pelo Vanderlei O Vanderlei nasceu Prendeu, trabalhou com o Matheus, devolução pro Copete que tá de frente Copete chegou, levou o perigo Passou o Felipe, rolou pra esquerda, bom momento pro David, fez a finta em cima do Vanderlei, de pé direito Prendeu, gol Vitória Vemini Daniel Guedes rolou pra trás, vem a bomba Do William Correa, o Vanderlei Se estica Sempre usando o pé direito, cruzamento na área, vem o toque de cabeça Garça Gol 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 E aí 3 dedos da bola cruzamento na área Que bola dele, o Ramon subiu, tocou de cabeça, a bola vai embora É, bola de 3 dedos David, David por dentro pro Iago, Iago de pé direito Vanderlei O Vitória veio pra cima Daniel Guedes passou, Lucas Lima que bateu, jogou na área Vem o toque de cabeça, o Salah lá saiu Ricardo Oliveira e David na bola O toque é pro Zeca, pro Copete, tá na área Cruzamento pro Ricardo Oliveira Tem defesa, tem chora Temos um duelo A equipe David Brás ganhou por dentro, trabalhou com Wallace, Wallace de pé direito Vanderlei tem defesa Lucas velhíssimo, David partiu, pé esquerdo, cruzamento na área, passou por todo mundo Neilton, belíssimo travessão A bola voltou pro Iago Perde uma grande oportunidade O time do Vitor Neilton jogou na área, vai subir o Wallace Gol! O gol do Vitoria Do zagueiro Wallace Subiu muito O torcedor do Vitória O exoteio, o exoteio perfeito Quem passou foi o Iago Iago com o Neilton, o Neilton bateu pro gol E aqui vem o Santos com o Serginho Bateu pro gol, a bola foi embora O Serginho 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 Obrigado.